Música As indústrias de proteína animal investem cada vez mais em tecnologias e processos de segurança. Com isso, o número de acidentes caiu, mas dá para ficar ainda melhor. Para isso, você deve seguir os procedimentos de segurança. Neste episódio, estudaremos o uso adequado dos equipamentos de corte utilizados na indústria de proteína animal, as serras fita e os discos de corte. Esses equipamentos têm lâminas poderosas e as diretrizes existem justamente para proteger você. Então, observe essas regras com muita atenção. Neste episódio, você vai ver Equipamentos de proteção individual e recomendações gerais de segurança Equipamentos de proteção coletiva A conduta correta para se operar uma serra fita E diretrizes para o uso de discos de corte. Música Serrar e cortar carcaças, peças de carne e matéria-prima congelada São atividades de praxe nas indústrias de proteína animal, Seja com bovinos, suínos, aves ou pescados. Existem vários modelos de máquinas de corte. Serras fita e disco de corte, por exemplo. Elas foram desenvolvidas para facilitar seu trabalho E devem ser operadas com toda a responsabilidade. É necessário seguir os procedimentos de segurança indicados pela empresa. Os equipamentos de proteção individual podem variar em função da análise de risco E o tipo de corte a ser feito. Portanto, você deve se informar com o seu supervisor E utilizar os EPIs exigidos. As normas de segurança também incluem as pausas periódicas. Siga à risca as orientações indicadas. Outro ponto-chave importante para a sua segurança É respeitar os limites estabelecidos pelos EPCs Que vamos analisar mais a fundo daqui a pouquinho. Os movimentos são repetitivos. Portanto, muita atenção durante todo o trabalho. Nunca encoste-as nas lâminas do equipamento E movimente-se conforme o limite indicado pelas sinalizações de segurança Que não devem ser removidas ou danificadas. O trabalho com ferramentas de corte tem que ser levado muito a sério. Por isso, mesmo que você tenha anos de experiência Não brinque, não converse e não se distraia durante o serviço. Pode acreditar, isso é essencial para a sua segurança e a de seus colegas. Pois a atividade demanda alto nível de concentração. Respeitar os limites dos EPCs é obrigatório em qualquer indústria de proteína animal. E tratando-se de máquinas potentes, como serras fita e discos de corte, É imprescindível ficar atento. Todo trabalhador precisa conhecer os dispositivos e as sinalizações de segurança. E isso pode variar a cada máquina. Ou seja, sempre que você trocar de equipamento, Deve analisar a avaliação específica de riscos e o procedimento operacional. Agora, mesmo que você opere sempre o mesmo equipamento, É indispensável inspecionar os dispositivos de segurança e emergência antes da operação. Todos os dias. Como sensores, proteções, aterramento, paradas de emergência E outras exigências das normas de segurança. Se você notar qualquer problema, nem pense em improvisar. Avise seu supervisor. Por fim, você não deve se aproximar demais das serras fita e discos de corte. Os EPCs existem para mostrar os limites dos seus movimentos, Cuidando da sua segurança. Em momento algum, os EPCs podem ser retirados. Entendido? Eu estou aqui com o Evandro, engenheiro de segurança do trabalho, E ele vai nos falar um pouco mais sobre serras. Evandro, eu gostaria que você nos dissesse qual é a forma correta de cortar peças de carne, Utilizando a serra fita. Serras fita são equipamentos muito utilizados em indústria de proteína animal. Embora as serras atuais dispõem de vários sistemas de segurança, Tornando a sua operação muito mais segura, Ainda existem alguns procedimentos a serem seguidos. Ainda que as peças a serem cortadas possam variar de tamanho e alinhamento, É importante que o operador nunca invada a área de corte do equipamento. Estas e outras informações são dadas a ele no treinamento para a operação do equipamento. Caminhando pelo setor de expostejamento e evisseração, Eu percebi em determinadas situações que alguns cortes são realizados em cima de plataformas. Quais são as orientações de segurança? São as mesmas. Porém, sempre que for feita alguma atividade sobre plataformas elevadas, É importante que essa plataforma esteja devidamente fixada, E caso ela não disponha de guarda-corpo em todas as suas laterais, Então o trabalhador deve usar um cinto de segurança preso a um ponto fixo, Exclusivo para isso, identificado junto à plataforma. O trabalhador recebe orientações ergonômicas para realizar essa atividade, não é verdade? Orientações básicas de ergonomia, como por exemplo, manter uma postura ereta, Os ombros relaxados, o cotovelo mais próximo possível ao tronco, São informações básicas que são repassadas a ele, juntamente com o treinamento para a atividade. E para finalizar, o que o trabalhador deve fazer em caso, De algum equipamento como este, apresentar algum defeito? Ele deve paralisar imediatamente o equipamento, Informar a situação ao seu supervisor, para que a manutenção seja feita adequadamente. Evandro, eu gostaria que você nos dissesse qual o uso correto dos discos de corte, Também muito utilizado na indústria de proteína animal. Assim como todo equipamento, os limites dos EPCs do disco de corte devem ser respeitados. Eles impõem um limite aos movimentos do operador, para que ele possa atuar de modo seguro. E quanto à operação em si? A operação só pode ser feita por operadores devidamente treinados, E isso vale para qualquer equipamento. Caso o trabalhador não se sinta seguro na utilização do disco de corte, Qual o procedimento que ele deve seguir? Nesse caso, ele deve buscar ajuda imediata, junto ao seu superior ou supervisor do setor, Que estão ali para ajudá-lo, caso for necessário. Os assuntos de hoje foram EPIs e recomendações gerais para o trabalho com máquinas de corte na indústria de proteína animal, Os EPCs e a segurança nas atividades com serras-fita e discos de corte, E orientações para a operação correta desses equipamentos. Operar equipamentos de corte exige treinamento e capacitação, Além de atenção às diretrizes de segurança. Mas isso não tem que ser um bicho de sete cabeças. O segredo é seguir o procedimento com cuidado e atenção a todo momento, dia após dia. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus